O Junino Anarie Matuto surgiu no dia 20 de março de 2022 com a união de dois jovens que antes eram rivais no São João mas ao mesmo tempo com muita vontade de se fazer viva a cultura da sua cidade a qual já estava esquecida e juntos quiseram montar uma junina para reviver as grandes noites de São João em nossa cidade a união deu certo e a junina em seu primeiro ano surgiu como revelação no norte piauiense com sua grande legião de animadores e apoiadores da cultura junina ela fez história por onde passou com seu primeiro tema o velho junto ao novo trouxe para os festivais as lembranças de antigamente com uma história do São João tradicional em sua essência simples e marcante juntando ao glamour e as riquezas e detalhes e coreografias e características da atualidade em seu segundo ano a junina veio com o tema saudade o meu remédio é cantar que falava sobre a história do forró com uma grande homenagem a Luiz Gonzaga o rei do baião a junina desde sua fundação em 2022 acumula diversos títulos como se destacando logo em seu ano de estreia em 2022 ficou em nono lugar dentre as 43 juninas do Piauí pelo concurso estadual da Fecoachup sendo indicada como junina revelação do mesmo ano campeão do 11º município cidade junina ainda levando os títulos individuais para melhor marcador e melhor rei junino do festival terceiro lugar no 12º São João da Amarração terceiro lugar no 11º Arraiá da cidade em Joaquim Pires o grupo cultural Anarie Matuto de Buriti dos Lopes além de suas atividades juninas busca tirar jovens das ruas e dos espaços de vulnerabilidade por meio da cultura junina tendo como objetivo mudar de alguma forma a realidade dos jovens de nossa cidade no ano de 2024 a junina inova e traz um tema ousado para os festivais o tema o amor e a guerra em canudos que traz uma história jamais vista antes no São João do Piauí onde contará a história de dois jovens que se aproximam à primeira vista mesmo com esse amor sendo proibido onde o enredo irá contar que o amor pode surgir onde menos esperamos a junina Anarie Matuto te convida a conhecer um pouco sobre canudos e seu importante personagem Antônio Conselheiro além de exaltar e mostrar a força da fé e a devoção do povo nordestino através das características marcantes do nosso povo o grupo conta atualmente com pares e os casais de noivos e majestades seis pessoas na cenografia e seu staff com 15 componentes a guerra de canudos foi um dos principais conflitos que marcaram o período entre a queda da monarquia e a instalação do regime republicano no Brasil aconteceu de novembro de 1896 a outubro de 1897 no sertão da Bahia em uma fazenda improdutiva ocupada por Antônio Conselheiro e seus seguidores as causas da guerra de canudos foram por parte da igreja a perseguição de Antônio Conselheiro o peato que fazia com que ela perdesse fiéis por parte dos donos de terra tentando dar um fim à ocupação de terras e lutas pelo fim da miséria do nordeste em muitas de suas pregações Antônio Conselheiro dizia-se contra as desigualdades sociais e afirmava ser um enviado de Deus para dar fim às injustiças contra o povo organizando-se junto com ele logo a luta contra a fome e a seca que assolavam o nordeste brasileiro foi uma das causas a Junina destaca também a procissão de São Francisco santo de grande devoção pelo povo nordestino e Antônio Conselheiro a fé no coração do povo nordestino transcende gerações moldando a identidade de uma região e permeando sua cultura de maneira produtiva e significativa trazendo grandes tradições católicas a regiosidade do povo nordestino é um traço cultural profundamente enraizado permeando todas as esferas da vida a crença nordestina é uma expressão viva de devoção, resistência e personalidade refletindo-se em rituais, festas e tradições que especificamente a essência espiritual dessa região do Brasil bom, o casal de noivos aí durante uma das tentativas de invasão em Canudos um dos soldados mais importantes que liberava a tropa acaba se apaixonando por uma das fiéis de Antônio Conselheiro Maria Luzia, uma moça devota de Nossa Senhora desatadora de nós, simpática e bastante bonita o amor entre os dois é a primeira vista Zé Matuto de cara, não pensa duas vezes em deixar o exército brasileiro para viver uma grande história de amor com Maria Luzia mas será que o amor suporta, como diz São Francisco de Assis prega, né? damas e cavaleiros dessa junina fiéis e devotos de São Francisco de Assis por intercessão de Antônio Conselheiro a fé para o nordestino é a chama que o mantém vivo e mesmo diante das dificuldades acreditar e afirmar-se como vivente seja na abundância da chuva ou na escassez da seca o sertanejo não muda sua fé a junina vem trazendo no figurino as cores que são predominantes do nordeste nosso figurino traz detalhes que caracterizam nosso espetáculo onde representamos o povo nordestino e as principais riquezas da época que eram as terras nordestinas e a fé do povo o cangaço a ação dos cangaceiros do sertão nordestino onde saqueavam fazendas e davam comidas aos pobres que passavam por necessidades tendo que lutar contra a fome e a seca os cangaceiros realizavam esses atos impondo respeito por onde passavam vem trazendo também aí o destaque com a nossa senhora desatadora do nós a celebração de São João e agora a gente vai conferir vamos conferir a apresentação de mais uma concorrente aqui no concurso de quadrilhas adultas vamos lá agora grupo cultural junino Anahie Matuto boa noite em Panaíba é um prazer imenso estar aqui novamente pela segunda vez participando desse lindo festival somos a quadrilha junina Anahie Matuto de Buritismo Lopes com o tema o amor e a guerra em canudos e a partir de agora fiquem atentos fiquem atentos os olhares miabertos porque vocês vão ver o amor e a guerra no São João da Panaíba pode soltar o som o amor e a guerra em canudos o amor e a guerra em canudos me fazem parte dessa história nessa quadrilha que é sempre de pensar e vamos juntos comemorar o amor e a guerra em canudos o amor e a guerra em canudos o amor e a guerra em canudos e o amor e o tempo tem o meu amor e essa noite de São João são os tempestes e soldados morram na fogueira eu quero ouvir as quadrilhas o amor e a guerra em canudos é parte da festa o sol está passando em você o brinhar com muita alegria se é erros perto você pode crer a gente ou nós estamos dançando que maravilha só emoção o brinhar o brinhar o Brasil E o som flotou. E o som flotou. Dessas pobres velhinhas. Tenho nada agora, minhas filhas. Vamos parar com os mais eu. Lá tem tudo. Tu pensas que conselheiro vai salvar o sertão? Ele não é Deus. E se houve histórias. Onde ele diz. O sertão vira mar. E o mar vai virar sertão. Mentiroso. É mentiroso que se diz fazer profecia. Mentiroso. Conselheiro não é Deus. Se tu fores a canudos. A tua vida se acaba. Morre. Até ser alinhadas em nó de guerra e discórdia. E cada casebre pra sempre será decaído. Sobre pedaços de vida sem valor nenhum. Mesmo assim eu vou viver. Vigiar e orar. Salve, salve, canudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser louvado. Porque os reis da terra te dominam. E proferem sobre o povo de Velho Monte. Palavras de acusação. Eu, porém, os digo. Bem-vindos meus irmãos. A terra é do povo. E bem-aventurados são os pobres. Porque eles herdam a terra. E se lutar. É o nosso crime que seremos punidos. Com o fogo do mar de Cristo. Mas os que esperam com fé. Deus lhe derrama a recompensa. E viva, Antônio Conselheiro. Viva. E contra a tirania. A resistência. Viva. Naquele tempo. As forças do exército brasileiro. Se uniam a desfavor do povo do sertão. Mas aquilo foi uma partida agora. Vamos fazer a missão. Atenção, meu irmão. Atenção, povo de Velho Monte. Viva, Vida. Vamos se defender. Eles não foram regras para o exército. Viva tudo. Viva. 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 E assim começa. Bora ver com a trilha. Seu nós. Eu quero te julir. Eu venho de longe. Sua briga. Não sei onde vou chegar. Onde vou chegar. Bota pra cima. Eu venho. Eu venho de longe. Eu venho de longe. Eu venho de longe. Não sei onde vou chegar. Não sei onde vou chegar. Ficou positivamente, senhor. Segura. Prazer. Lindo de longe e afiançando. Boa noite e afiançando. Segura, 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 eu quero fazer. Vai, vai, vai. Seu moço eu venho de longe, não sei onde vou chegar. Não tenho medo de seguir, mas tenho medo de voltar. Quanto a plantar com quem eu nem sou, quanta colheira quem não plantou. Amar, amar quem nunca me amou, sem mais um carro do que hoje eu sou. Quando ainda não é boa, a volta não pode prestar. Não tenho medo de seguir, mas tenho medo de voltar. Acreditar, nunca acreditei. E trabalhar, na quem trabalhei. Amar, amar quem eu só sou. Vai lá! Que já passei. Já, já. Oi, oi, oi. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eita, cheia de espinhos como a flor de Madacaru. Hum, já gostei, vice. Ah, pois, viu? É muito afronta desse homem. Mas, meu Deus, mas ele até que é bonitinho, né? Se tu quiseres, eu largo o exército agorinha pra ficar contigo. E aí, eu fico... Pode limpar, a casa é tua, velho. Ai! Obrigada! Show! Mãe de água fresca no lindo lado do amor Maravilhosamente com água no lindo lado do amor Tá bonito! Segura, 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 cara aí, ei! Oi,istonho em torre diets pelo ser Depois do dia de verão, Se o ponto em vencupo a tocar De sintonia em plena madrugada Quando a luta da pancara A mancara de quando é sorte de paixão Não se 감사합니다, não se quelqu'un das conversas Caraca de no botão do foco e adada A mancara da outra formada Que sempre estava a desesperar Segura a missão da santidade de Maria Que soa forte todo dia E a nossa trabalha E o mundo tem que o sol e a lua Só que garanto da Deus a lua E o seu amor Quem está bando sacando Sabia lá Quem está bando sacando Toda a hora Vai, 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 vai Vai, vai, vai Animando o meu cegão Animando o meu cegão Animando o meu cegão Vai, 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 vai Olha aqui Segura, segura, segura Eu vi um risco nos espaços É o revólver do sonho azul Eu vi o dia amanhecendo Do rumo do maracacu Não era lança de São Jorge Era o vizinho do mandato E o profeta conduzindo Para os arraias As multidões Para construir um chão sagrado Com espinhadas e facões Mas a igreja palestina Foi conselheira andando Do rumo do irmão No Tagen Bahia Manda Vazia Sertão vai vir a mar Dá no coração Medeca algum dia Mor Nasceu Pas Valley Vazia Medeca algum dia Mor Nasceu Toda a heureza O que é isso? O que é isso? Eu estou apaixonado por você, Maria Luzia. Casa comigo? Casa sim, Zé Matur. Vamos ficar juntos nessa guerra até o fim. E se tiver alguém contra essa união, que fale agora ou cale-se para sempre. Música Você foi avisada desde o início da sua jornada. Nós te avisamos. Nós te avisamos. Música Senhor, derramai sobre vós a tua justiça. A paz dos homens precisa da tua misericórdia. Nossa Senhora, junto aos santos das causas impossíveis, interceder pelos nossos filhos, que caminhem convosco em tempos de festa e em tempos de guerra. Oremos. Ó Maria desatadora dos nossos. Ó Maria desatadora dos nossos. Sou eu quem antecede por essas causas. Me chamo Maria desatadora dos nós da vida de você. Ó Deus, perdoe essa pobre coitada, que de joelhos rezou um bocado, pedindo em prece pela vida do seu amado. De joelhos, esse povo todo em aclamação, pedindo para que o amor vença e que sirva de exemplo por todo o sertão. E a partir de agora, a nossa senhora, a nossa senhora, a nossa senhora, a nossa senhora, que dão vida ao nosso noite, que é seu nome. E hoje é a morte da sua filha. É a morte da sua filha. É a morte da sua filha. Ó Deus, segura a minha filha. Eu quero ouvir o livro. Oi. Eu fiz a quem perdeu, assiste bem, as coisas eu sou desatador de morte. Eu conheço cada lado da ladeira, na estrada de quem vive o sol. Sou tempo, sou saudade de vontade, eu sou a esperança que restou. Eu quero ouvir o livro. E vim pra quem me chamou de novo. Eu sou desatador. E a partir de agora? Eu sou desatador. Eu gostei. E agora com vocês, a minha, a sua, a força rainha. A representante da beleza real, soberana, a nossa senhora. E agora com vocês, a minha, a nossa senhora. E a sua, a sua, a sua, a sua... Vamos saudar os próximos e nos impedem de seguir com vocês. Raiz, marchando! Deu-mei, rei! Deu-mei, rei! Deu-mei! Por favor, seu! Outra parte, vai aí! Está viva! Segura, segura! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Está viva, está viva, está viva, está viva! Segura, minha rainha, a dona do São João. Segura, 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 segura. É lindo o amor. E com fé chegaremos em lugares que nunca imaginaríamos chegar. Maria Luzia e Zé Matupo estarão juntos até o fim desta contenda. E eu vim para desatar os nós. Vocês aceitam ficar juntos por toda a eternidade? Sim! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vos declaro marido e mulher. E a paz é a nossa! Alô, Bordaíla, alô, meu diabo. Eu me pedindo, o meu diabo vai dar mais de um grau. E com vocês, um bom dia já o sonho. E a luz que vem aqui. Oi! Só que amor, o nosso amor, eu só tenho amor. Eu só tenho amor e o coração pra oferecer. A natureza é minha casa, a vida é viver. Tudo pra eu e você. Alô, meu noivo! Alô, meu noivo! E o seu palha é de você. Casal de noivos mais apaixonados desse São João. Diretamente de bonitinho, sua vez. E a tua comissão é uma vez. Segura, 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 meu diabo! Siga minha família! Segura, 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 segura. E o quê? E o quê? Mariana, o nome dessa paixão! E a partida agora! Olha pro céu, meu amor! Olha o tempo da partida! Vê como o velho está brilhindo. Olha pra aquele balão de cor. Eu quero ouvir minha partida! Como no céu mais suído. Volta pra cima! Oi! Tira o meu chão! Vai, 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 vai! Segura! Vai, 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 vai! Segura, segura, segura! Ei, ei! Segura! Segura! Vai, vai, vai! Vou botar o meu chão! É o que? É o que? Meu São João, meu São João, toda alegria no meu coração Vou pedir, eu quero ouvir Olha o São João, pra subir, como você não faz Toda alegria, sem desviar, toda agonia no meu coração Toda alegria, sem desviar, toda agonia no meu coração Toda alegria, sem desviar, toda agonia no meu coração Toda alegria, sem desviar, toda agonia no meu coração Estелar em chão, é chão e pó, se arrumou como estrela, sua tudo arrebal Paixão acesa com mal e profound, do o vento Teve, eu quero ouvir O tenim, é chão, é chão e mor Se arrumou como estrela, sua tudo arrebal Paixão acesa com mal ezon É hora de te apaginar. Tantos anos vivendo essa história. De amor por você, tantas horas vivendo com devoção. Eu cantei, eu chorei, eu vivei vitórias. Junto com você, ainda danço e canto com emoção. Se eu pudesse, eu parava o tempo. Eu parava o tempo, em nome da minha família, pra dizer, pra todos que aqui estão presentes, que o amor sempre vencerá. Nunca a guerra vai ser maior do que o amor. E isso a mim nunca mostrou. Porque quem tem fé, sempre fez. E quem ama é o lado. E quem ama é o lado. E quem ama é o lado. E a alegria se despede com essa música. Que o amor sempre vencerá. Que o amor sempre vencerá. E quem ama é o lado. E quem ama é o lado. Senhor, derramai sobre nós a tua justiça E o povo de Canudos clama pelo seu temor Seja feita a tua vontade É chegado o momento de me despedir de vós Que pena, que esse sentimento tão vivo ocasiona essa partida em minha alma E são estas testemunhas que fazem compreender o quanto domina em vossos corações Tão belos sentimentos Adeus povo de Canudos, adeus aves, adeus árvores, adeus cães Aceitai minha partida, meu povo Pois levarei de vós as mais gratas recordações Que jamais apagarão da lembrança desse peredrino Que do seu povo, isso vai se aplaudir Que do seu povo e Abre minha parte Que do seu povo e ativa E aí a apresentação da Junina Anarie Matuto, diretamente da cidade de Buriti dos Lopes. Quem gostou faz barulho! Uma e uma São João de todos os tempos, o nosso São João da Parnaíba. Galera, daqui a pouquinho nós teremos mais uma concorrente.